Música Música O governador e liberal Não é possível Isso Eu estou implorando Ajuda Porque estão querendo Tirar tudo de nós E o Brasil não é isso E não será Essa ditadura Essa coisa imposta Filma aqui a Globo é ali? a Globo tá ali? tá ali isso aqui é ditadura o que tá fazendo? o que ele tá fazendo? e depois o cara dê o fascista o senhor é fascista Ibanez o senhor é fascista dos ministros do STF e do Governador e dos ministros do STF e do governador Ibanez, o senhor tem que estar disposto a nos matar Porque nós estamos dispostos a morrer aqui Fique claro Ibanez e todos os comunistas